E porque à segunda-feira conversamos sobre desporto com o Cancela Moura, o nosso comentador habitual. Cancela Moura, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco mais uma vez na Regenstv. Foi um fim de semana de Taça da Liga com uma grande surpresa. A vitória do Gil Vicente em Alvalade, consequente eliminação da equipa de Domingos Paciência. Foi uma surpresa apenas para quem não viu o jogo? Eu penso que a surpresa, de facto, até nem foi muito grande. Eu julgo que o Sporting, fruto das circunstâncias, não tem Sua, não tem Bolsvinkel, não tem Reinaldo, não tem Ismaelov nas últimas semanas. E ter, como teve o Bolsvinkel, perdido, no fundo, naquela... Estava-lhes em ritmo, claramente. Sem ritmo. E depois não é só isso. Eu penso que o próprio Onaiu, que tem sido um jogador preponderante, acabou por ser pela negativa. O lance do penalti, de facto, o Domingos tem alguma razão. Acho que foi um bocadinho dubidoso se foi dentro ou fora da área. De qualquer dos modos, eu acho que o Onaiu, com a experiência que tem, que arriscou demasiado. E, portanto, toda esta mescla de situações tem levado a um Sporting bastante encaratrístico. Aliás, no meio de tudo isto, julgo que se salvou o Matias Fernandes, que foi, talvez, dos jogadores um bocadinho mais esclarecidos e mais inconformados em campo e que permitiu, pelo menos, disfarçar, de quando em vez, algumas das situações que o Sporting... no jogo de suporte. De resto, Domingos, paciência, apostou todo no ataque. Fez entrar Diego Rubio. Muitos pensariam que Ribas seria o escolhido, até pelo porte físico, e por ter ainda poucos minutos em Portugal. Diego Rubio é menos experiente. Ainda assim, como é que acha que foi a participação de Rubio? Eu julgo que ele não trouxe grandes novidades ao ataque do Sporting. Aliás, julgo que o mais esclarecido na linha de anterior do Sporting foi o Carrilho, que, inclusivamente, no início da segunda parte, atirou a poste, esteve nas melhores ocasiões do Sporting na primeira parte, julgo que é um jogador extremamente veloz, e na direita tem sido, de facto, um cabra-cabeças para as defesas adversárias. Eu julgo que o André Carrilho, provavelmente, terá sido aquele que, juntamente com o Matias Fernandes, que possa ter contribuído a alguma coisa. Apontam-se ainda assim, Cacela Moura, por ano, alguma inconstância nas exibições? Tanto faz bem de jogadas como passa lá do jogo. Eu admito que sim, mas também estamos a falar de um jovem de 20 anos, e, portanto, é sempre difícil, eventualmente, esperar muito mais, e, sobretudo, com as exigências que o Sporting tem tido em termos competitivos. Aliás, eu quero dizer que o próprio Gil Vicente esteve muito bem, teve uma defesa baixa, como conviria jogar contra o Sporting, mas fez transições rápidas muito velozes, de quando, em vez, aparecia logo com perigo na baliza do Sporting. O Hugo Vieira é um grande jogador. E eu ia, exatamente, referir o Hugo Vieira, apesar dos 34 anos, há quem diga que ele até passou um bocadinho ao lado de uma carreira maior, mas ele, de facto, é um excelente jogador. Houve também o regresso do Zé Luís, e eu queria dizer que o Gil Vicente, mesmo quando já estaria a ganhar e podia ter-se remetido a uma defesa constante, ou até se ter encolhido no estado da albalada, acabou por fazer uma troca interessante, a entrada do Zé Luís, que vem de uma lesão e que está emprestada pelo Sporting de Braga, e, portanto, eu julgo que foi mais um reforço da linha dianteira. É evidente que o Gil Vicente estava a jogar com mais um, mas, de facto, também demonstra uma certa ambição de Paulo Alves, que tem sido, de facto, nas últimas semanas um quebra-cabeças para os grandes. Era isso que eu ia referir, Cancelo Aboura. Parece um treinador talhado e uma equipa também, talhada, para jogar frente aos grandes, porque teve sempre grandes participações. Venceu logo o Porto, venceu agora o Sporting, perdeu na luz, mas com uma grande exibição. Será só contra os grandes que o Gil Vicente tem esta constância de exibições? Eu não diria isso, mas julgo que, por exemplo, o Gil Vicente está muito mais motivado depois de ter ganho uma equipa como a Futebol Clube Porto, tendo infligido a primeira derrota de Futebol Clube Porto nesta época. Portanto, admito que essa motivação tenha gerado um grau de confiança ainda maior para que, efetivamente, se apresentassem em Albalada a este nível. Porque eu julgo que o Gil Vicente não foi só contra os grandes, faz o seu próprio campeonato, tem as suas próprias limitações, mas há que dizê-lo, tem um treinador extremamente experiente, que sabe bastante de futebol, que jogou em confronto com os grandes e também num dos grandes e, portanto, tem uma grande experiência e uma grande carreira, e julgo que é bem conhecedor de futebol português e daí, eventualmente, esta forma de se apresentar em campo sem medo de se confrontar nos jogos até mais importantes. E convém referir que tem três jogadores emprestados pelo Sporting de Braga, José Luís, como já referiu, também o jogador brasileiro, o outro jogador, está a falhar-me o nome, do Gil Vicente, são três, só o todo. Eu não te vou te ajudar aqui no futebol, não te faço ajudá-me. Que acrescentam qualidade, sem dúvida, ao Gil Vicente, para não falar de César Peixoto, que com 31 anos abraçou este projeto do Gil Vicente. É verdade, portanto, o Gil Vicente vai ser, e também aqui convém dizer que a proeza do Gil Vicente ainda é maior, porque esta prova da Taça da Liga está detalhada para que os três grandes, praticamente, cheguem à final. E neste momento seriam os quatro grandes se o Gil Vicente não tivesse furado, entre aspas, este esquema. O Gil Vicente vai juntar-se ao Braga, ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto e, eventualmente, seria ao Sporting. Portanto, eu acho que a proeza ainda é maior por causa disso. E apenas para completar, Rancel Amoura, falhou-me os nomes há pouco, mas já os tenho bem presentes, Rodrigo Galo, Zé Luís e Guilherme, são então os três jogadores do Sporting Braga, emprestados ao Gil Vicente, para concluirmos, então, este assunto. É verdade e, portanto, eu julgo que agora vai ser um atrativo interessante ver o Gil Vicente, que agora foi qualificado, receber exatamente o Sporting de Braga, que vai ser um atrativo para estes três jogadores. De qualquer forma, outra meia-final, para além do Gil Vicente Sporting de Braga, será o escaldante clássico entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, marcado para 21 de Março, no Estádio da Luz. São meias-finais a uma mão. Antes de abordarmos, então, essa meia-final, queria ouvi-lo em relação ao Sporting, em relação a esta derrota e em relação a uma semana que será de coelho decisiva. Já na quarta-feira o Sporting tem uma cartada importantíssima na Madeira, frente ao Nacional, na segunda mão da Taça de Portugal, está em causa o acesso à final da Taça de Portugal e depois joga novamente na Madeira, frente ao Marítimo, para o campeonato. É uma das semanas mais importantes da época? Eu julgo que o Sporting, que já tinha perdido a possibilidade de ganhar o campeonato, ou que estará praticamente arredado da luta pelo título, viu-o agora ser arredado, obviamente, da Taça da Liga e pode, eventualmente, ser eliminado da Taça de Portugal. Eu quero dizer que o Sporting ou terá que empatar por três golos ou mais, ou ganhar o jogo. E, portanto, o jogo na Madeira vai ser um jogo muito difícil. Habitualmente, o Nacional em casa não facilita e é uma equipa extremamente difícil. E, portanto, eu julgo que o Sporting, para além da exigência competitiva, pode, de facto, ver-se no espaço de três, quatro dias, arredado de duas competições importantes e, eventualmente, seriam aquelas a que o Sporting poderia apostar quase tudo. E, neste caso, a Taça de Portugal, julgo que é aquele título que é almejado pelo Sporting neste momento, uma vez que está praticamente fora da discussão de título. De resto, o Benfica e o Futebol Clube do Porto asseguraram a passagem às meias finais. O Benfica derrotou o Marítimo por três bolas a zero. Em destaque esteve, mais uma vez, Nelson Oliveira e também Rodrigo. Como é que viu este jogo? O jogo do Benfica foi um jogo mais difícil do que aquilo que aparenta o resultado. E, de facto, as duas estrelas maiores do Benfica foram o Nelson Oliveira e o Rodrigo. Eu quero aqui referir com insistência algo que tenho vindo a dizer nas últimas semanas. Eu acho que é quase um crime ter um jogador como o Nelson Oliveira com tão poucos minutos de jogo. Ele foi, de facto, a marcar e a fazer assistências um jogador excepcional. Foi, para mim, talvez a par do Rodrigo, por ter feito dois golos, mas eu acho que foi, de facto, para mim, o melhor jogador do Benfica, o Nelson Oliveira. E o resultado acaba por ser facilitado num lance fortuito, em que eu acho, isto é a minha opinião, do ponto de vista pessoal, acho que aquela expulsão do Poga, de facto, é demasiado forçada. Foi uma jogada onde eu acho que nem o Amarelo, provavelmente, seria demonstrar-se. Foi uma jogada dividida entre o Rabi Garcia e o Poga. E eu julgo que, de facto, aquela expulsão, talvez uma interpretação mais rigorosa do árbitro, tenha levado... E o Marítimo contra os grandes, parece que tem esta sina de jogar sempre com menos humanidade. Pois é verdade, mas independentemente disso, isso facilitou a tarefa do Benfica. É verdade que o Marítimo também não tinha feito grande jogo. De facto, eu destaco, por exemplo, o João Guilherme, foi um dos defesas centrais, jogou muito bem. Também o Sami e o Poga na frente, já mostraram algumas qualidades, o que significa que a saída do Babá, provavelmente, até pode estar resolvida. E me julgo que, efetivamente, o Marítimo quase que foi de encontro a uma parede quando chegava junto da área do Benfica. Portanto, poucas jogadas de perigo, mas, de algum modo, o Benfica também viu facilitada a sua tarefa a partir daquela meia hora de jogo em que, efetivamente, houve a expulsão, que eu acho que, de facto, foi demasiado forçada. Cancela Moura, queria também ouvir um sublinhado seu em relação à vitória do Futebol Clube do Porto, por 2-0 frente à vitória de Setúbal, com dois golos dos dois estreantes, Lúcio González, neste regresso à casa, e ele comandante, e também Marco Ianco, que marcou, e portanto, dois golos dos reforços. Eu, antes de falar no Futebol Clube do Porto, só para completar a história do Benfica, do jogo do Benfica, o jogo que se notou, notou-se bastante, foi a falta do Witzel para a ligação entre sete torres, e portanto, o Aymar fez um jogo muito mais esforçado, teve que recuar muito mais no campo, e, por exemplo, julgo que daí a liberdade de atuação, quer dos médios, quer dos atacantes do próprio Marítimo. Sobre o Futebol Clube do Porto, eu julgo que foi um jogo, eu diria, normal, com uma toada não muito elevada, o Futebol Clube do Porto, com os jogadores que têm, jogou quanto baste para, efetivamente, ultrapassar o Setúbal, como era de adivinhar, há uma curiosidade que é, de facto, o, portanto, o Lúcio Gonçalves, o González e o Ianco terem, de facto, feito dois golos, aliás, o primeiro golo é um golo magistral, de um jogador de classe, de grande categoria, mas um pontapé espontâneo, mas com grande classe, e depois o Ianco, julgo que, talvez, pelas características que tem, até porque se movimenta muito bem na área, pode vir, de facto, a comatar as... Uma lacuna que existia no Porto. Que o Futebol Clube do Porto tinha, neste momento, de, efetivamente, poder fazer mais golos. Relativamente à supremacia, penso que foi, basicamente, natural, julgo que aqui há a sinalar, no Marítimo, o lance aos 20 minutos de jogo, no Marítimo, peço desculpa, do Setúbal, aos 20 minutos, o Ney, com uma cabeçada à trave da baliza do Futebol Clube do Porto, mas foram jogadas demasiado desligadas, desgarradas, que nunca tiveram, com certeza, a consistência que se esperaria para uma equipa jogar no Dragão, com outra consistência. E apenas olhando o Cancelo Amor, aparece a meia-final escalando entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que estamos, é certo, ao mês e meio dessa semifinal, o que é que podemos perspectivar? Podemos perspectivar um jogo, efetivamente, com desfecho imprevisível, porque eu julgo que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, ainda ontem, estreou uma nova dupla de centrais, que foi o Mangalá e o Maicão, eu julgo que o Vítor Pereira tenha aproveitado estes embates, e o Alex Sandro também jogou na esquerda, para testar jogadores menos desligados, e para até, eventualmente, testar algumas estratégias. Eu penso que o próximo jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, naturalmente, terá mais atrativos, o Porto tem mais soluções, o Benfica está extremamente moralizado, está a jogar muito bem, e julgo que o Futebol Clube do Porto também já está a muito mais uns foros acima do que aquilo que estava há um mês e meio. E será, certamente, um grande jogo no Estado da Luz. Vamos ver, então, o resultado deste clássico. Obrigada, Cancelo Amor. Muito obrigado, Cancelo Amor. Nós agora partimos para um curto intervalo, não nos perca de vista. Até já. Até já. Legenda Adriana Zanotto